Música Uh, uh, uh Uh, uh, uh Este lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu Coração E eu posso Enxergar Entender Se eu me humilhar Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Neste lugar Tu és real Neste lugar Vou me entregar Totalmente É o teu toque Abri os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor Se eu me humilhar Diante do teu altar Sacrificar Sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor O 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 meu clamor É o teu 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 clamor A CIDADE NO BRASIL